Eee pessoal, professor Clóvis aqui, hoje eu vou passar para você Transplante, sucesso que está bombando, da Marília Mendonça, gravação com Bruno e Marrone Eu vou fazer o seguinte hoje, hoje vai ser uma aula especial Onde eu vou mostrar segredos, malandragem de quem sabe fazer a palhetada De quem sabe fazer o fingerstyle com alta qualidade Hoje a aula está daqui e os segredos são de nível profissional Está curioso? Então, vem comigo! Então vamos falar sobre os acordes, presta atenção aqui na mão esquerda O primeiro acorde é o Fá sustenido, nesta configuração aqui Segundo acorde, Sol sustenido menor, nesta configuração aqui Terceiro acorde que eu destaquei é o Ré sustenido menor, nesta configuração aqui Se for Ré sustenido menor, sus, você vai tocar aqui Depois eu explico quando que usa um, quando que usa outro Depois eu tenho o Dó sustenido menor, que é aqui Ou o Dó sustenido menor, sus Depois eu tenho o Si, sus O Si menor O Si com sétima maior Presta atenção Decore estes acordes, a cifra e o shape Agora eu vou falar sobre os ritmos e os macetes Para você fazer a troca de acordes com pestana O teu problema é pestana? Olha no balãozinho aqui em cima Eu fiz uma aula dando dicas sobre pestana E eu vou te dar algumas dicas hoje, extras, que não estão nessas aulas Essa música da Marília Mendonça Aparentemente é fácil Eu poderia ter baixado o tom e feito algo mais simples para você Só que eu fiz no tom original Porque tem muitas nuances, tem muitos detalhes aqui Que vai enriquecer muito a tua vida como violonista Sem falar da batida, que é meio swingada E a Marília Mendonça não cantou exatamente nos tempos Na cabeça dos tempos Ela tem uma ginga que deixa a música com um certo balanço Um certo balanço elegante Se você for tocar quadradinho, vai dar tudo errado Se você for tocar pensando em síncope Que é o nome que nós damos a esse adiantamento de tempo Você vai conseguir tocar com o balanço que a música sugere Tá bom? Então chega aqui, eu vou te dar os detalhes A primeira parte, ele faz o acorde de Fá Depois ele vem para o Fá sustenido menor Olha, você já está com o shape do Fá aqui Se você andar um tom, duas casas Você vai ter o que? Sol sustenido Maior Só que você tira o dedinho aqui E se você acha difícil fazer o sol sustenido Com esses dois dedos, coloque só esse dedo aqui Na verdade, isso vai precisar de mais pressão sobre o dedo da pestana Isso é um ótimo treino Então como que eu quero que você faça o treino? Faz assim Ou então, faça uma vez de um jeito e outra vez do outro Assim Volta no Fá Só com o dedo Olha aqui para mim Você vê como isso casa no ouvido Como fica legal Fica um negócio swingado, um negócio bem firme E você vai fortalecer esta musculatura aqui Essa aqui que coça Essa aqui que dói no começo da pestana E se isso acontecer com você É sinal que você está no caminho certo Eu vou fazer um parêntese agora Para explicar um pouquinho do ritmo Você vai fazer assim Vamos supor que esteja fazendo aqui O acorde de Fá Sustenido na mão esquerda Presta atenção na mão direita aqui agora Você vai fazer assim Ó Diga Olha aqui É praticamente a mesma batida que eu ensinei do Menino da Porteira O começo é a mesma batida do Menino da Porteira Ele lembra um pouquinho o Baião Como é um ritmo nordestino Eles misturam as batidas Para dar o swingado, para dar a ginga Tem que pensar meio na ginga do nordeste Porém, a batida completa Ela não é brasileira Ela é inglesa Essa batida aqui é típica do chamado rock inglês E cabe em muitas batidas do nosso rock pop nacional Tudo depende da velocidade Tudo depende do andamento da execução Mas presta atenção aqui que eu vou te dar os detalhes Você vai fazer assim Baixo, cima, baixo Como é que é? Baixo, cima Baixo com o polegar Vai assim Baixo, indicador Indicador Baixo de novo com o polegar Ficou claro isso? Então você vai fazer assim Um, K, dois, Z Paranaguá Olha aqui pra mim Extremamente fácil Se você pegou essa verbalização O ritmo está na tua mão Professor, como é que eu faço pra treinar isso? Você vai fazer de dois em dois acordes Olha aqui Eu estou pegando aqui o Fá Sustenido E depois eu vou fazer o Si Sus Que é outra passagem que você vai fazer muitas vezes Aqui eu tenho o shape de Fá Para o shape do Si Sus Eu só desloco esses dois dedos Esse aqui fica no ar E você vai fazer o inverso também Tem situações que você vai fazer o Si Sus Para o Fá O Si Sus você faz aqui Sobe todos os dedos ao mesmo tempo E acrescenta o dedo 3 Esses dois eu só desloco isso Tá vendo? Aqui o Si Sus E aqui o Fá O Si Sus aqui e o Fá Eu coloco o dedo 2 É aqui que está o macete Tá? Então você vai fazer assim 1, K2Z, Paranaguá 1, K2Z, Paranaguá Professor, olha aqui pra mim Eu preciso fazer exatamente com os dedos que o senhor fez aí? Não Você pode fazer com o polegar E swingar aqui o dedo indicador Veja aqui como é que eu fiz 1, K2Z, Paranaguá 1, K2Z, Paranaguá 1, K2Z, Paranaguá Apenas o 1 que eu fiz com o polegar Mas eu gosto de swingar assim 1 com o polegar K2Z, Paranaguá E com o polegar Olha aqui pra mim Isso é livro Vai muito da tua emoção Do jeito que você está na hora de tocar Eu estou detalhando esta aula Porque realmente são detalhes importantes Normalmente as minhas aulas são mais objetivas Elas vão mais direto ao ponto Só que tem muito detalhe Que se eu não detalhar você não vai perceber E se você não perceber Você não vai extrair tudo que esta música tem de bom pra você Eu quero destacar agora A passagem que ela diz assim Do Sol sustenido menor E vem para o Si Sus É um movimento Sol Você pode fazer o martelinho aqui E o martelinho aqui O martelinho eu simplesmente levanto as notas e baixo assim Como se estivesse martelando mesmo E pra você pegar esta transição daqui pra cá Você martela aqui e martela aqui embaixo Percebe? Sol sustenido E o Si Sus Então você faz a sequência Treina só isto aqui com a batida E agora que entra o grande charme desta batida aqui Ele faz assim O Si Sus Depois ele faz o Si menor É só isto 1, K, 2, E Paranaguá 1, K, 2, E Percebe? Ele faz 1, K, 2, E No 1, K, 2 Ele está fazendo o Si menor No E Ele já está fazendo o Si Sus Muito bonitinho Esse jogo Essa passagem Aí depois Ele faz O Si Sus E no E Ele faz O Si com sétima maior Ó 1, K, 2, E Si com sétima maior Fica muito lindo esta batida Eu fiz o arranjo de propósito Porque isso é muito usado no rock inglês Ó Olha isto aqui Absurdamente lindo E eu te digo Você dominar esta sequência de acordes com esta batida Vai te dar um pouco de trabalho Porém você vai pegar swing para tocar muita música brasileira E para tocar os roques americanos Os roques inglês Vai ficar moleza Porque a música deles é mais fácil do que a nossa Por incrível que pareça Presta atenção aqui Essas são as principais mudanças São as principais trocas de acordes Agora tem uma mãe aqui Tem um trecho que você vai fazer assim Ó Você faz Fá Dividendo Aí você volta para o Fá A primeira vez você faz 1, K, 2, E Paranaguá Aí o próximo compasso Para dar tensão na bateria Ele vai fazer assim Fá, I Fá, I Fá, I Mais uma vez Eu faço o Fá Com 1, K, 2, E 1, K, 2, E Paranaguá Fá, I Fá, I Fá, I Percebe? Olha a mão direita Ó Baixo, cima, baixo, cima Olha aqui pra mim Você tá imitando exatamente o trecho da bateria Eu tô imitando o rolo da bateria Não é muito típico dos violonistas pensarem como baterista Mas como essa é uma música de ritmo, de swing Você tem que pensar um pouco como baterista E muitas vezes Você vai fazer aqui, ó O Si, Sus 4 No Paranaguá Assim Depois você vai fazer o Si menor Com o 1, E, 2, E, 3, E, 4, E Fica assim, ó Percebe? Isso cria, assim, uma atmosfera muito especial Cria um clima de suspense Um clima de tensão, de relaxamento Olha aqui Se você pegou essas nuances Se você pegou esses detalhes que eu passei aqui Praticamente a música toda está nas suas mãos O que eu aconselho que você faça? Você pega um trechinho bem pequeno da música Troca só de dois em dois acordes Exatamente como eu fiz aqui Aí você dominou a troca de dois acordes Você estuda somente um trecho com três acordes E as principais variações As principais diversificações rítmicas Eu já entreguei na tua mão Tá certo? E vai um recado pra você Se você tem acompanhado as aulas E não tem conseguido fazer os ritmos Faça o curso WhatsApp Onde eu vou te dar atendimento personalizado Você vai entrar no grupo VIP E eu vou te dar as dicas E vou te acompanhar E vou te corrigir exercício por exercício A dica está dada E eu quero lembrar o seguinte Eu estou aqui com a bandeira do Brasil Até o dia 21 de abril Eu vou estar gravando as aulas com a bandeira do Brasil Por quê? Porque eu estou orando pela nação brasileira Eu não estou concordando com essa palhaçada de ideologia de gênero Eu não estou concordando com essas emissoras fajutas de televisão Que estão querendo acabar com a tua família e com a minha Então atitude do professor Clóvis O professor Clóvis está orando E eu convido você a colocar uma bandeira do Brasil na frente da tua casa E você fazer a tua prece Independente da tua religião e do teu credo Pra que Deus tenha misericórdia Situação que está aí Centenas de canais de Youtube Falando N Falando porcaria Tentando destruir a tua família Se você não concorda com isso Úna-se ao professor Clóvis Úna-se ao canal The Music House E faça a tua prece diariamente Bandeirinha protestando Tá certo? Nós vamos ver o que Deus vai fazer nessa nação Eu estou muito feliz Porque o nosso canal cresceu 600% Aliás foi mais de 600% Mas a minha meta é chegar a 100 mil inscritos E eu quero saber o seguinte Eu posso contar com a tua ajuda? Sim ou não? Joia! Professor, como é que eu vou te ajudar? Você vai pegar esse vídeo Vai passar o link no teu grupo de Whatsapp Vai compartilhar com o pessoal do Face E vai compartilhar com o pessoal do Instagram Professor, eu já estou te ajudando Eu estou dando o likezinho ali Querido, o like é legal O comentário é melhor que o like Mas se você não compartilhar A gente não expande E eu estou pedindo para você me ajudar Pelo seguinte Nós temos mais de mil pedidos de música Que não foram respondidos Por quê? Porque eu não tenho número de inscritos suficientes Para que a gente tenha condição de atender só o YouTube Só o pessoal do canal Eu tenho que dar aula e cuidar de outras coisas Então se você me ajudar compartilhando Eu vou chegar ao servil logo E eu prometo que vou estar mais à disposição de você Que está me acompanhando no canal Estamos combinados ou não estamos? Então, eu quero que você veja a outra aula Que eu fiz na Marília Mendonça Comentando sobre os aspectos de interpretação Se você tiver dúvida Deixa nos comentários Na medida do possível Eu estarei vendo tudo E respondendo tudo Tá bom? Um abraço E até a aula de amanhã